Essa cena você já viu antes. Estamos novamente em frente ao Shopping Center Paulista, no final da 13 de maio, Praça Oswaldo Cruz, no comecinho da Avenida Paulista. E você vai conferir mais uma vez uma semana infernal. Desta vez, a semana infernal para o Dia dos Pais. Uma semana de promoção pra você. E você vai conferir comigo agora. Eu chamei você pra conferir aqui no Shopping Center Paulista esta promoção, que é a semana infernal do Dia dos Pais, porque tem muitas vantagens. Vamos começar? A localização do Shopping Center Paulista é a seguinte. Fica na 13 de maio, rua 13 de maio, na Bela Vista, no finalzinho dela, em frente à Praça Oswaldo Cruz, no começo da Avenida Paulista. Viu? A localização é excelente. A segurança também. Lógico, todo shopping center em São Paulo tem muita segurança dentro. Mas e para o automóvel? Como é que fica a segurança? Aqui fica muito boa. 10 mil vagas rotativas no estacionamento aqui do Shopping Center Paulista. E o seu veículo, quando entra, é registrado, é cadastrado e quando sai, também. Portanto, você sabe aonde está o seu veículo dentro do estacionamento. E o pessoal do shopping também sabe quando você entra ou quando você sai, para a sua maior segurança e também do seu veículo. Quais as vantagens de comprar o presente do Dia dos Pais no Shopping Center Paulista? Nossa, são muitas. 144 lojas com tudo. Tudo que você imagina que poderia dar de presente para o seu pai. É, o Dia dos Pais é no próximo dia 12. Você não vai ficar marcando no touca, né? De 6 a 11, Shopping Center Paulista, com a semana infernal do Dia dos Pais. Além disso, além de todas as lojas terem artigos em promoção nesta semana, os dois grandes magazines deste Shopping Center também estão em promoção. Viu quanta vantagem? E tem mais. Tem entrada também pela Maestro Cardim. Localização boa, fácil o estacionamento e o lazer, como é que fica? Cinemas aqui no Shopping Center Paulista. Você pode fazer suas compras, curtir um filme, um bom filme no Shopping Center Paulista. E comida, como é que fica? Ah, também fica muito bem. O Festival, a Praça de Alimentos no Shopping Center Paulista, esta, abre até no domingo, no Dia dos Pais. Convide o seu pai para comer algo muito gostoso. Porque o que você imagina, você pode degustar aqui no Shopping Center Paulista também. E no final da tarde, um happy hour, o que você acha? Também tem, isso mesmo, de 15 para 7, às 7 e meia, aqui no Shopping Center Paulista, você tem um happy hour muito gostoso. Segurança, variedade de compras, também você tem a localização, tudo isso, lazer, as melhores comidas, tudo isso no Shopping Center Paulista. Shopping Center Paulista, com a semana infernal de promoção, de 6 a 11. Venha conferir. Shopping Center Paulista, com a semana infernal de promoção, de 6 a 11.